Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês como que tá o meu canteiro aqui, jardimzinho, essa semana o jardineiro veio e deu uma limpada na grama né deu uma melhorada no visual aqui eu tenho essa plantinha, não sei qual o nome dela, mas eu acho ela uma gracinha essa folhagem aqui eu coloco minhas rosas do deserto, a claridade não tá boa porque o tempo tá bonito pra chover aqui eu fiz uma bacia com 11 horas, mas agora elas não estão abertas, não faz o horário ali a minha companheira a outra tá aqui de boa, só vigiando a mãe as minhas 11 horas já estão todas fechadas esse horário, já é fimzinho de tarde aqui tem esse pézinho de amazonas ele já tá comigo há muitos anos esse pé de amazonas aí todo ano eu o pó do ele quando é nessa época ele começa a brotar e soltar as flores dele aqui na frente eu tenho essa tolceira de cananga do Japão olha como que ela fica linda na época das águas fica um charme né deixa eu mostrar mais de perto as folhas dela, olha só que linda tem uns desenhos muito bonitos, umas veillonas bem bonitas quando é na época da seca elas somem, parece que não tem nada aqui aí quando ela brota a flor, sai a flor no chão, pode saber, no outro dia chove é um barato essa planta aqui desse lado tem um pézinho de bambu aí tem esse coqueirinho a nega caçando tatu né nega olha só o que ela tá aprontando misericórdia tá lindo meu coqueirinho aí eu tenho aqui aqui eu tenho esses pés de sicnox né eles não estão em época ainda de floração estão brotando ó quando eles se verem em época de floração aí eu vou postar pra vocês verem tem essa outra plantinha aqui achei ela uma gracinha não sei o nome tô pensando em arrumar ela e colocar ela aqui em volta do coqueiro mas do jeito que a minha cachorra é olha só a situação misericórdia acho que tá a caça do tesouro hein tenho esse outro tenho essa outra folhagem também que só sai na época das águas eu esqueci o nome dela calandre acho que é esse o nome é uma variação de calandre tem essa outra plantinha aqui ó vai dar uma florzinha roxa fica uma gracinha quando ela tá toda roxinha tem esse pé de mato aqui mas eu fiquei com dó de arrancar porque ele dá uma flor tão bonitinha eu falei não tu é mato mas a flor vai ficar aí aqui embaixo do meu pé de amazonas eu tenho esse acho que o nome é tapete de rainha ou é tapete de princesa acho que é esse o nome aí tem essa planta aqui que é uma espécie de lírio ela dá um é como se fosse um copo de leite bem escura a flor lá no fundo acho que tem um se não me engano que tá florido eu acho linda essa plantinha aqui ó esse tapete de princesa ou é de rainha não sei acho que é esse o nome se vocês souberem pode pôr aí no comentário ela tá plantada na sombra e ela gosta de sombra né ela tá se desenvolvendo bem aqui no chão próximo desse tronco vou mostrar como que tá o tronco aqui meu sobrinho quando vem pra cá adora ficar sentado nesse tronco nossa eles fazem a festa tem aqui essa grapete né ela sofreu bastante mas agora tá bem recuperada você acha que ela gostou do substrato que eu coloquei né e como tá chovendo bastante daí ela dá uma arribada né dá uma melhorada olha só a folha dela como tá a hora que ela tiver florida daí eu posto pra vocês verem ela é roxinha tem aqui esse pé de... é dinheiro? não sei eu esqueci como que é o nome ele já tá na hora de replantar ó tá ficando seco já ó tá na hora de mudar de vaso olha só como que ele tá descendo vou ver se eu compro uma bacia pra mim pôr ele eu quero ver se coloco ele todo ajeito ele pra encher uma bacia vai ficar bonito mesmo assim judiado ainda tá bonito né aqui fora eu tenho esses pés de... acho que é exória né o barulho que o motoqueiro vai passando na calçada tá podadinho aí dá gosto pra mostrar né ela sempre fica bonita assim com flor sempre sempre tem dia que tá cheio de abelhinha hoje não tem nenhuma só que também o tempo tá ó bonito vai chover já já mas olha só como que tá bonito esse aqui é um pé de sapateiro olha só olha só vai passar um natal bem vermelhinho tem esse outro coqueiro aqui deixa eu ver aqui olha só qual que tá bonitinho ficou só as bolinhas vermelhas uma gracinha uma gracinha ai eu acho muito bonito quando tá assim limpinho esse pé de coqueiro ele tá doente eu não sei que ele tem que tá com essas folhas amareladas já limpei ele mas as folhas continuam amareladas não sei que ele tem não mas tá vindo folha nova talvez recupera né e as donas da casa lá me esperando e as donas da casa lá me esperando as que eu tenho na frente né igual eu mostrei lá a calçada mostrei aqui o jardim e eu acabei lembrando o nome da plantinha é dinheiro em penca né tem também aqui esse pé de primavera tá podado porque eu não quero que ele cresça muito né eu tava pensando de fazer é tava pensando de fazer um pergolado aqui na frente mas só que é muito estreito né acho que vai ficar muito abafado vou deixar ele pequeno assim e deixar ele florescer pequeno aqui no meio tem esses pezinhos de rosa dália rosa dália branca rosa dália vermelha aqui ó é mais um misturado no meio dos matos né mas faz parte dos matos cresce mais bonito que a planta né eles são muito enxeridos mais um pé de rosa dália ali é mais um aqui é mais um esse botãozinho que eu achei que era dela mas não é da onze horas ali tem mais um e tem essa graminha aqui redondinha que eu acho tão bonitinha ela ela tava bem cheinha mas aí o rapaz foi rodar deu uma matada nela deu uma cortada nela mas já já ela recupera né com a chuva ela já já recupera mas então tá gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram se vocês gostaram não esqueça de se inscrever no meu canal ele é novo tem poucos inscritos ainda né tá começando agora então eu convido você a tá se inscrevendo curtir comentar se você gostar e conhecer mais alguém que goste desse tipo de vídeo você compartilha com seus amigos um forte abraço e até o próximo vídeo tá assim gente eu voltei agora no final eu vou deixar um videozinho de umas araras que pousaram aqui em casa coisa mais linda vou deixar para vocês ouvirem o papo delas agora sim um grande abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau